Abertura Dier Hacker gegen die Portugiesen Desde esses tempos, a Alemanha fazia um tempo Mas desde esses tempos... ...são a maioridade de tempos da Alemanha Por isso que a puta da Mércola... ...conhece isso a maior economia Então, e... Já houve mais jogadores a marcar 3 golos na Alemanha? Ou foi só o Sergio Conceição? Isso já não tem Mas a única maioria das 4 três é que foi Hmm... Olha, o jogo foi no estádio de Caipe. Significa a banheira. Também parece uma delícia holandesa. As delícias de cara estão diferentes. O vácuo é mais à frente. Agora ficou sempre na parte da luta. Para a pessoa vir ante todo o clima. Sim. Isto é para as pessoas analisarem as suas fezes. E verem se há alguma coisa estranha. Se souber, tirar uma fotografia com o telemóvel e vão ao médico. Ou mandar logo por mail para ver se está tudo bem. Pois, nas delícias de cara não dá. E nas delícias de cara não dá. Porque a galera não cai na luta em América e na água. Olha, que é a zona de luta que estou fazendo, não sei? Sim, há tantas. Mas olha, o Portugal-Alemanha. Tu querias fazer um truque sobre o Bidigali, que jogou nesse Portugal. Sim, não é bem truque. Este é muito lento. Este é o Bidigali que jogou a bola. Pouco a gente buscou a coisa que fazer a semana. Dê lá, então. Pera, tem que consertar. Bom, tomamos lá. Então. O Bidigali, o Bidigali, jogaram todos na primeira divisão. Não, mas quase. Acho que estou muito amendoita que você vem com mais deputado. Falar nisso, o Júlio de Abidigal tinha sido titular contra a Inglaterra e contra a Roménia. Mas depois Portugal já estava apurado e jogou com os suplentes contra a Alemanha. Para descansar os titulares. Pá, esta história está mal contada. Foi na latim. Hã? Então? É que vou contar a verdade. Para a vinte fazer neste dia, de vinte. Para a vinte, eu te quero qualquer um, uma tazita ou assim. Então, uma vez, depois de ter os titulares apanharam um piso do caralho. Fudeu-os todos. Foi mesmo a minha terra, o Júlio. Então, mas só os titulares é que puderam ir à festa de anos? Oh, não pudeu-os todos, né? Por causa de Júlio. Os titulares tinham uma pisa de equipa. Eu fio, eu corta, eu pinto, eu ria. Fizemos a pavis feta, como já estava apurado. E jogadores que eram suplentes? Nem comeram bolo? Os caralhos também tiveram uma feta. Uma pequenita. Com zumo, pão de leite com cão de fiembro, mamute, faturaco, pudinho, muitos hitóis. Pá, mesmo a casa faz as garotas. Hum, o que é menos mal? Mas mentiu o focado que estava em doutor. O terceiro colo só foi mais voltado, porque nem eu já estava a ver um copo. Então, eu lembro, eu comei um franco muito picante, para ver se a camada. E resultou, ah! Marcou três golos. Doutor, doutor. Mas eu disse, porquê que doutor? O goleiro do goleiro foi para o jogo com o Caio e o Mão Sérgio Picante. Quando eu me deslipou, o KTOT. Ah, e então, e foi por isso que marcou os três golos? Foi. Exatamente foi. No início do jogo, quando cumprimentou o Alemanha, botou-lhe logo o picante do fango para a mão. Pois o cara acabaram com ter um joelho e fudendo-se. Acabou-se de aflito. O Alemanha não aguenta o picante como nós. Ah, então foi por isso que a Alemanha não jogou nada contra os chupelantes de Portugal. Foi. Eles adentaram-me lá no jogo. Mandaram-me a bola ao pote, o caralho. Mas ficou ficando todo aflito com o picante de cordas anos para tu. Olha para amanhã o primeiro golo. O que é? vai ai partidos adversários bt, eu vim do quadro alemão o jogo contra o Sérgio que vai ser picante e que vai acontecer pois Ele não está a chargê, ele vai provocar os defensores alemães e talvez pode frappar o Sérgio Conte-se-são ou o Cefé Cefé e Cébu, Sérgio Conte-se-são, o Réussi-le-Doubler O meu fango do coelho, por causa do picante do fango Tira-se para a direita da merda, hein? Opa, eu bem na altura que estranhei Porque esse guarda-redes era muito bom guarda-redes Afinal, frangou o portinho hoje ao jardim Por causa do picante do Sérgio Conceição Pois, nunca eu soube da história do picante do boca uefa Podia canticar para tu ali Mas agora eu vou passar um 20 anos Essa é a merda depois que eu vi Que carago, até eu soube doente nesse jogo Tudo bêbado no banco, não era? Claro, tudo mentiu E foi ele que está, eu fui ele que não morreu, não viam Podia cantar Mas também entrou o guarda-redes Kim, que eu lembro-me Mesmo no fim Entrou Eu fui ficar um ataque a pouquinho também, jogando o ver Por causa do que estava no vídeo e se jogavam todo Mas não foi nada por isso Foi só porque o Kim não estava bêbado Claro Não vi mais o gol do campo Pois já comete com ele, não tem o guarda-redes E o Kim não benefia do palmo, não estava antibiótico Não vou por isso Por causa do que tinha feito o teu dedão Bet.pt E aí E aí Obrigado.